boa tarde pessoal então agora eu vou mostrar como é a ativação lá do superbank tem gente que não tá recebendo e eu vou mostrar uma recebendo ea outra não recebendo para vocês verem que que essa história do tempo como eu tinha falado realmente é verdade então vamos começar aqui superbank aqui eu tenho dois 640 vamos lá em convidar amigo vamos pegar aqui a referência copiar ela descargar aqui não no link tá bom copiar ela aqui Deixa eu dar um pause que eu vou fazer uma mutreta aqui, só um minuto. Bom, retomando aqui, né? Coloquei o meu link da ativação ali. Ele vai me transferir lá para a Play Store. A gente vai instalar. Esperar a instalação. Dá um pause aqui. Pronto, instalou. Vou dar a continuar. Abrir. 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 Beleza, vamos avançando aqui em tudo, começar aqui, criar nova conta, ok, vamos aceitar os termos, próximo, nome, vamos colocar aqui ó, supervent gold, sei lá, pode ser qualquer nome, próximo, senha, vamos colocar qualquer coisa também, e-mail, deixa eu dar um pause aqui ó, beleza, vamos pôr o, aqui ele pediu para verificar o e-mail lá, só um minutinho, vou dar um pause e eu vou verificar o e-mail, bom, aqui tá o código, vamos colocar lá no supervent, próximo, e aí Obrigado. Obrigado. Dá um ok. Sai do tutorial. Participar para ganhar 200 mil. Investimento simulado. Aqui está bem. Concluído. Beleza, a gente já ganhou 200 mil. Agora vamos completar o referenciador. Convidar amigos. Completa o referenciador. Aqui eu vou dar um pause para pegar um número, só um minuto. Voltamos aqui, vamos colocar o número. O número é dos Estados Unidos. Código 1. Vamos colar o número aqui. Próximo. Vou receber o código e vou colocar aqui. Dar um pause, esperar chegar o código. Não, chegou. 494471. Beleza. Próximo. Participar. Aqui a gente já fez, já. Vamos fazer de volta só para... Só por fazer, porque a gente já fez, a gente já ganhou o... Agora a gente vai estar com 500 mil aqui. Beleza. Vamos só fazer, pegar aqui um lucro de tempo só para dizer que a gente está pegando. Porque essa aqui é uma conta fake. Vamos investir em qualquer coisa. Aqui, vamos lá naquela lá que está em 22 milhões e que ela está em queda. Vamos pôr tudo aqui. Beleza. Fizemos investimento. Eu vou sair fora dela. Eu vou me logar lá na minha conta. Vamos ver se a gente ganhou lá, né? Os 200 mil de referência. Porque está complicado ganhar esses 200 mil aí. Eu vou colocar outra conta minha aqui. Vou pausar o vídeo. Colocar o meu e-mail aqui. Pronto. Eu já me loguei. Vamos ali para ver se a gente ganhou ou não a referência. Estou com 2,640 ainda, ó. Chegou a minha referência aqui, ó. Convidaram amigo. Eu ganhei os 200 mil de referência. Agora, vamos fazer esperando, demorando um tempo para ver se a gente vai receber ou não essa referência. Porque é o que está acontecendo. A galera não está recebendo a referência. Vou fazer uma conta e... E... Ficar enrolando um pouquinho nela antes de completar o referenciador. Vamos ver se a gente vai ganhar ou não, né? Vamos fazer tudo de novo. Tudo o processo de novo. Vamos lá. Eu estou com... Lembra que eu estava com 2,640. Agora eu tenho 2,840. Porque eu ganhei mais 200 da referência. Então, vamos lá de novo. Vamos criar um link aqui. Vamos lá. Vou colocar o link de referência. Vamos instalar o superbank. Vamos instalar o superbank. Vamos aceitar. Vou esperar. Vou pausar o vídeo. Esperar ele fazer o download. Bom, vamos continuar aqui. Clicar em continuar. Abrir. Vamos dar avançar em tudo. Começar. Criar nova conta. Próximo nome. Vamos pôr qualquer coisa. Guri bom. Próximo. Sem. Vamos colocar qualquer uma. Endereço de e-mail. Vamos pôr aqui. Este daqui. Deixa eu verificar o e-mail. Só um minuto. Vou pausar o vídeo. Olá, guri bom. Bem-vindo ao superbank. Então, vamos colocar aqui o código 710381. Pediu outro. O cacete. Ele vai me mandar outro código lá. Vamos lá de novo. 103865. 103865. E aí. 103865. 103865. 103865. Vamos esperar carregar o aplicativo. Obrigado por usar o Supervenk. Dá ok. Vamos pular aqui, participar do tutorial, blá blá blá. Estimulado, é o do meio aqui. Gratuito, está bem. Beleza. Vamos aqui. Não vou completar o referenciador ainda. Vamos aqui pegar um bônus aqui. Agendar alarme, beleza. Feito. Tem um botinho aqui, está bem. Volta. Lucro de mídia não vou pegar. Aforismo, beleza. Beleza, lucro de bônus. Está ok. Digamos que eu sou novo no aplicativo e eu estou fuçando o aplicativo. Para conhecer ele, não vou ainda completar o referenciador. Vamos investir aqui, mil aqui. Está, beleza. É tudo. Não estou fazendo porque vai subir ou vai descer a ação. Eu estou apenas colocando qualquer um aqui. Vamos pôr mais mil aqui. Até porque esta aqui é uma conta fake. Então vamos lá. Pagoribon. Sai fora daqui. Cliquei errado. Vamos aqui, todos esses itens. Vamos pegar essa daqui. Aumento mais mil. Ah, por tudo aqui. Tudo o restante aqui. Beleza. Beleza. Digamos que eu gastei tudo. Meu rico dinheirinho. Não vou completar o referenciador. Ainda. Vou sair do aplicativo aqui. Digamos que a gente saiu do aplicativo. Ah, não quero usar mais. Tal. Depois eu volto aqui. Vamos fechar ele aqui também. Vamos fechar ele aqui. Opa. O celular está horrível. Vamos fechar ele aqui. Tal. Agora vamos abrir ele de novo. Beleza. Vamos fechar ele aqui. Código 1. Coloca o número. Opa. Vamos pegar o código 306728 Vamos continuar aqui, próximo Completamos o referenciador aqui Já estamos com 500 mil Digamos que aqui nessa conta a pessoa ganhou os 200 mil dela E vamos ver se lá na minha outra conta eu ganhei Só vou dar um pause aqui Para mim trocar a conta Só um minuto Voltamos no aplicativo aqui galera Vamos ver se eu ganhei ou não Travando essa maravilha de celular E agora, cadê a minha referência daqui Vocês viram que eu dei uma enrolada no aplicativo lá E eu não recebi a referência que era para ter recebido aqui Vocês viram então Tem que ser rápido Para completar essa referência tem que ser rápido A pessoa tem que pegar E chegar direto aqui em convidar amigos E completar o referenciador aqui embaixo Senão a pessoa lá não vai receber Vai ficar só chupando o dedo O pessoal não está ganhando Esses 200 mil de bônus Quem referencia Então está errado Está errado porque a Superbank Deveria ver isso direito Porque tem gente que está saindo no prejuízo Lógico que a gente Eu Na minha conta normal Eu perdi muito o referenciador Já era para mim ter ganho uns 5 milhões só de referenciador E eu não estou ganhando isso daí Tudo perdido Tudo perdido Eu fiz várias recomendações para amigos Eles estão usando o aplicativo e tudo E eu não ganhei nada Estou aqui chupando o dedo Como muita gente está Então eu fiz esse vídeo só para mostrar para vocês Como Que tem que ser Tem que ser rápido para completar o referenciador E Na verdade as contas que eu fiz aqui É fake Nenhuma É uma conta real Peguei Gerador de número E e-mail Para fazer Este vídeo E tem que ser rápido galera Senão vocês Vão perder Vai ter que Falar para o teu amigo E sei lá Para ir direto ali E convidar amigo E completar o referenciador Porque senão você não ganha E a galera não ganha Beleza galera Então é só esse aí Explicando Mais ou menos isso Muito obrigado Valeu E aí E aí